Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Olha, quer fazer camisa para evento esportivo, religioso, qualquer ele É lá na Carine Leste Confecções, rua São Geraldo 56 no bairro Todos os Santos Ela faz camisa para a Federação Mineira de Vôleibol, uniformes para a Federação Mineira de Vôleibol Sara Cruzeiro, Minas Tênis, Abadá para o Carnaval de Salvador e muito mais Nós estamos fazendo um programa especial em homenagem ao Campeonato Sul-Americano de Vôleibol Realizado aqui em Montes Claros, que terminou no último sábado, dia 26 de fevereiro A participação de Montes Claros foi muito boa É a primeira vez que a cidade cediu um evento internacional É a primeira vez que a equipe participa de um evento oficial internacional Já havia participado na Argentina, mas extraoficial Foi vice-campeão no torneio da província, mas oficialmente essa é a primeira vez que o Montes Claros participa Ficou em quarto lugar, contusão de vários jogadores e infelizmente perdeu a semifinal Agora focar na Superliga Vamos conferir como foi a participação da equipe Montes Clarense Confira aí por aí Música 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 Bom, eu acho que dentro das opções que tínhamos, nós só vinhamos a pegar o lugar para a final, né? A gente está tendo uma decorrência de lesões que elas às vezes perdiam, mas a gente não pode pensar nisso Independente da lesão ou não, a gente tem que focar e trabalhar para tentar conseguir a vitória Música 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 um pouco de ajuda. Então, isso fez que o posto do viago, dos passagens, baixasse um pouco. Uma das características da nossa equipe é mesclar jogadores jovens com atletas experientes, e até mesmo esses atletas mais experientes são atletas que sempre buscam o seu espaço dentro do cenário nacional, e principalmente esses atletas mais jovens estão tendo a sua primeira continuidade aqui no Montes Claros. Mas como eu te falei, a experiência que a gente teve aqui hoje, ela vai servir, e o próprio jogo contra o Sada também serve de análise para ver em que nível nós estamos. Acredito que em alguns momentos, até mesmo contra o jogo com o Sada, a gente fez um jogo equilibrado. O Robinho estava no processo de recuperação de um tiramento grau na panturrilha, aí a gente começou a intensificar o treino com ele, ele ainda se sentindo, fiz um exame de imagem, deu que estava cicatrizando, mas precisava de um período ainda. Graças a Deus a panturrilha se segurou bem, ele veio sentir só um pouquinho no final. A gente tem que esperar como que o corpo dele vai responder, a panturrilha vai responder a esse estresse que foi o jogo. Jonathan teve um pequeno entorce no joelho, não parece ser nada grave, mas a gente vai fazer um exame de imagem amanhã, para mais para os carros de consciência, mas parece que não é nada demais também não. Música 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 Vocês viram aí a participação da equipe Motos Clarence, se não fossem as contusões. Olha, nós tivemos também uma perda, né? Infelizmente, durante a competição, faleceu o irmão do Rafael, teve que ir embora para a cidade dele, para a Uberlândia. O Robinho entrou no sacrifício, fez o máximo, não sei se vai comprometer a sequência da Superliga. E aí, o Jonathan também machucou, o Luan machucou, realmente foi terrível. Se o time estivesse completo, com certeza, o Motos Clarence estaria na final. Venceu o Cruzeiro aí, é outra história, apesar que já venceu ano passado, né? Olha, durante a competição, foi conjetado pela imprensa, inclusive por nós também, que o Cruzeiro, por ser campeão mundial, se ganhando a competição, se estivesse na final, estaria levando o vice-campeão. O vice-presidente da Confederação Sul-Americana de Vôleibol esteve no ginásio e ele falou a respeito disso. Vamos conferir agora o que disse ele. Vai ou não vai? Tem vaga garantida? Confira aí. A Federação Internacional da Causa São Membros, do Conselho, decidiu fazer o campeonato de clubes, incentivar o campeonato de clubes e quer que participem os oito melhores equipes do mundo. Então, o regulamento deste ano só está dando vaga para o campeão da América do Sul, o campeão da Europa e o campeão da Ásia. O das Américas e a... das Américas do Norte, Caribe e da África não tem mais lugar. Além disso, do país organizador. Existem duas vagas para convidados. Vamos supor, se o Sada Cruzeiro não entrasse, ele está esperando não entrasse nem pela Sul-Americana, nem pela Liga Brasileira. Eu acho importante ter o Wild Card, porque, às vezes, os melhores clubes não estão representados. Pelo menos, potencialmente, que tenha espaço para mídia com os melhores jogadores. Então, essas vagas de convidados são definidas com esse propósito. Agora, acho que deve ter um representante argentino, mas que deve sair da Liga Argentina. O que trata para definir isso? Ao final das Ligas, né? Ao final das Ligas, se preenchem essas outras duas vagas. É que, por exemplo, a Liga Brasileira não terminou, a Italiana, nenhuma terminou ainda. Bacana. Vocês viram aí? Não tem vaga garantida. Montes, claro, todo mundo achando que se fosse para a final, estaria com vaga garantida. O time argentino também não garantiu vaga, mas tirou todas as dúvidas que nós tínhamos aí. Estamos apresentando um programa especial sobre o campeonato sul-americano de vôlei realizado em Montes Claros. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, tem a festa do melhor time do mundo. Sada Cruzeiro, tetracampeão sul-americano de vôleibol. Já já a gente volta. Tchau, tchau.